A atriz Glória Pires, que está no ar como Irene em Terra e Paixão, da TV Globo, completa 60 anos nesta quarta-feira. Para comemorar a data especial, a artista ganhou um café da manhã especial da família e mostrou a surpresa através de um vídeo publicado no Instagram. Ela ainda aproveitou a ocasião para revelar o que gostaria de ganhar de presente de aniversário. Bom dia, bom dia, bom dia, glorioses! Hoje é meu aniversário e eu quero começar agradecendo todas as mensagens de parabéns, de carinho. Gente, olhem isso aqui, olhem que amor. Deixa a Ana dormir, gente, muito cedo. Jura? Ah, só para te viver. Ai, meu Deus, gente, olha... Gente, quem arrumou isso aqui? A Ana. Ai, gente, não é possível uma coisa dessa. Adivinha quem fez essa foto? Quem? Adivinha. Quem? Seu Di. Ai, gente, é demais. Gente, eu quero amanhecer agradecendo a cada um de vocês que me apoia, que está do meu lado, que torce, que fica feliz com as coisas boas que me acontecem. Então, quero agradecer a cada um e quero fazer um pedido muito especial. Faça uma doação para o Retiro dos Artistas. É um lugar muito especial na minha vida. Meu pai foi amigo do Retiro, contribuiu muitos anos trabalhando para o Retiro, junto com o Stepan e o Moreno. Enfim, eu quero agradecer a todo mundo pelo carinho e pedir que, se alguém quiser me mandar um presente, que mande uma doação para o Retiro, fortalecendo esse trabalho fundamental que é feito com tanto amor. Eu tenho vários colegas que estão morando no Retiro com dignidade e isso aquece meu coração. Então, eu tenho essa oportunidade para dar um bom dia especial a vocês, participando aqui dessa minha surpresa matinal, dessa família maravilhosa. Gente. Obrigada, meus queridos. Sigamos juntos. Estou indo para a gravação. Muito feliz com essa novela deliciosa, Terra e Paixão. E vamos nós às seis da manhã. E no fim da semana, não, já na outra semana, né, 30 e 31, tem o show do Eu e Elas lá no Blue Note em São Paulo e eu estarei lá, aguardando vocês. Um beijo, meus queridos. Bom dia. Até já. Obrigado, meus queridos. Até já. Tchau.